Pegando os pontos, seguindo seu dia-a-dia, resolvendo seus simples problemas e cuidando de suas repetitivas rotinas. Sem compreender a imensidão do mar que dança ao sul, em as grandes montanhas que se erguem ao norte, abrigando mistérios e segredos. Lá de baixo ninguém consegue notar a gradual mudança do verde das florestas, ao amarelo das plantações, ao colorido das cidades. O mundo pode ser bem diferente, visto aqui de cima, e é daqui que eu decido pra onde vou em seguida. Voar é a minha liberdade e eu não trocaria isso por nada desse mundo. Olá aventureiras e aventureiros, Marvin aqui, e nesse vídeo vamos continuar a nossa jornada pelas raças de Daydekin Edição. Mas agora partiremos para aquelas que estão além do livro do jogador. Começaremos, como está no título desse vídeo, com o Zara Cochre. Voem livres, protetores dos céus. Ao serem avistados de longe, voando entre as nuvens, alguém pode erroneamente achar que um aracocra nada mais é do que um grande pássaro. Mas tal confusão logo acaba, assim que eles são vistos de mais perto. Eles são humanoides com aparência de ave, sempre mantendo uma postura impecável, e suas longas pernas terminam em garras afiadas. E não vamos esquecer, é claro, do seu par de asos imponentes, repleto de penas lindas. Não é à toa que com elas, um aracocra se sente muito mais à vontade no ar do que no chão. Seus corpos são cobertos por penas das mais variadas cores, e sua cabeça é praticamente igual à de um pássaro comum. Geralmente com uma aparência que lembra um papagaio ou uma ave de rapina. Mas particularmente eu acho que você pode se basear em qualquer ave na hora de definir a aparência do seu personagem aracocra, deixando a sua criatividade tomar conta. Aí só no caso de você escolher a aparência de uma coruja, eu sugiro que você dê uma olhada numa raça que ainda está pra vir num dos próximos lançamentos de D&D. Os Olin, ou corujinhos. Ah, e tem os Kenku também, que são baseados em corpos. Mas eles vão ficar pra um próximo vídeo. Acredita-se que os aracocras são nativos do plano elemental do ar, onde a sua imensidão oferece toda a liberdade que eles almejam, nos permitindo voar sem limites. Então talvez tenha sido o seu desejo insaciável por aventuras, a vontade de voar pra ainda mais longe, ou a necessidade de fugir e assumir uma vida nômade que de alguma forma levou essa raça a viajar pelos limites do seu plano natal. Chegando enfim ao plano material, o mundo fantasioso que já conhecemos. E eles às vezes são considerados protetores dos céus, já que valorizam demais a liberdade, tanto deles quanto as de outras criaturas, que os leva muitas vezes a atuar como protetores, guerreiros do bem. Mas essa supervalorização da liberdade também faz com que a ideia de ficar com os pés no chão por toda uma vida, talvez em mais de um sentido, pode soar simplesmente absurda para um aracocra. E de certa forma, um tanto assustadora. Existem mais alguns traços de personalidade comuns entre os aracocras que podem pegar alguém desprevenido. Por exemplo, o conceito de posse, que é comum em muitas outras sociedades, é estranho e até mesmo meio alienígena para um aracocra. Porque quando o céu, que é o maior bem de todos, não pertence a ninguém, por que outras coisas menores pertenceriam? Enfim, só vai ser um pouco difícil explicar para o aracocra o que ele fez de errado, depois de ter descido num rasante caçando gado de um pacato fazendeiro. E não é só na sua aparência que eles se parecem com os pássaros. Os aracocras possuem também maneirismos que são parecidos com os desses animais. Seja na forma como eles cuidam e limpam de suas penas, e até mesmo encaixando os sons próprios desses animais na sua fala. Geralmente para enfatizar pontuações ou emoções. Então essas manias podem causar desentendimentos ou momentos engraçados, quando duas culturas diferentes se chocam. Ou apenas ser uma forma divertida de se inspirar na hora de atuar como seu personagem aracocra. E na hora de criar o seu personagem aracocra, logo no começo já é importante definir se ele é nativo do plano elemental do ar ou do plano material. Talvez seja interessante entender um pouco mais sobre a campanha que você vai jogar, para se inspirar na hora de tomar essa decisão. Independente de qual for a sua escolha, existem infinitas possibilidades de histórias interessantes para se contar. Se ele veio do plano do ar e acabou parando no plano material, como é que isso aconteceu? Foi proposital ou acidental? Será que ele fez essa viagem em fuga? Ou está buscando algo, tendo um objetivo bem definido em sua mente? No outro caso, será que a sua família já vive há tanto tempo no plano material que nem sequer tem memórias de sua possível origem em outro plano? E seu personagem pode ser quem decide investigar essas origens. Os aracocras são em sua maioria pacíficos e com tendências de se manterem isolados. Suas comunidades são geralmente tribos ou vilarejos um tanto quanto escondidos. E servem de morada para vários outros aracocras e seus ninhos. Eles podem se estabelecer fazendo morada nos galhos de uma imponente e gigantesca árvore, ou no topo de montanhas perigosas. Perigosas pelo menos para aqueles que não possuem um par de asas para vencer os desafios das alturas. A região em volta do seu flarejo, ou melhor, o território próximo, costuma ser bem vasto, para que eles possam voar bastante e sempre ter locais para caçar e explorar. Nós falamos que a ideia de ser confinado e aprisionado é um dos piores temores de um aracocra. E esse receio pode ser um gancho e tanto para levar o seu personagem à aventura. Quem sabe ele está fugindo de um possível aprisionamento, ou talvez algo mais emocional, como uma responsabilidade. Mas pode ser o caso que seu indivíduo pássaro só quer mesmo viver sua liberdade ao máximo, conhecendo tudo o que há para conhecer no mundo. Mas viver sua liberdade não entra necessariamente no caminho de outros valores importantes, como o de comunidade, o apreço pelo seu povo. Então qualquer ameaça ao seu povo, ou catástrofes grandes demais para serem ignoradas, podem servir como ganchos interessantes, para fazer um aracocra partir para uma vida de aventuras. E além disso, você pode planejar um conflito elemental, para basear as motivações do seu personagem aracocra. Como representantes da força elemental do ar, eles acabam sendo inimigos jurados dos maus elementais da terra, principalmente das gárgulas, que ousam profanar os céus com sua forma rochosa. Quem sabe não foi essa a luta que fez com que seu personagem saísse para se aventurar, buscando juntar forças contra cultos e outras forças maléficas. Seu amor por viagens e pela liberdade pode aparecer e influenciar a sua história, mesmo que seu personagem não viva entre outros aracocras. Por exemplo, ele pode fazer parte de uma tripulação marítima, vivendo em um navio, viajando pelo mundo. Pode ser que seja dentro ou fora da lei. Aracocra! Pirata! Ou quem sabe ele faz parte de uma caravana itinerante, um circo, composto por muitas pessoas diferentes e que vivem na estrada sem um rumo definido. E não se esqueça de pensar em como você vai encaixar os maneirismos de um aracocra na sua interpretação. Você pode tentar imitar o som do bico batendo, enquanto inclina sua cabeça para indicar que está pensativo, ou piar quando estiver confuso. Óbvio que não precisa ficar perfeito, é só mais uma forma divertida de levar a interpretação para um próximo nível. E graças às suas asas e à capacidade de voar, seu personagem pode estar acostumado a ignorar distâncias verticais. Então caminhos que para ele são óbvais e fáceis de percorrer podem ser um pouquinho mais complicados para os seus companheiros andantes. Seguindo em frente, mas antes de falarmos sobre os traços raciais dos aracocras, eu só queria comentar uma coisinha. Um dos traços mais importantes dessa raça é a sua velocidade de voo, que não só é bem alta como também já fica disponível desde o nível 1, podendo trazer muitas oportunidades e também alguns perigos se o jogador acabar se expondo demais. De qualquer jeito, é de bom tom conversar com seu mestre antes de bater o martelo decidindo jogar com essa ou qualquer outra raça com a habilidade de voar. Porque aí ele pode se planejar melhor com isso ou simplesmente compartilhar com você as preocupações que ele possa ter. Enfim, seguimos para os traços, começando com seu aumento no valor de atributo. Um aracocra é veloz e gracioso, se movendo e voando majestosamente, recebendo por isso um aumento de mais 2 na destreza. Além disso, sua sabedoria aumenta em mais 1. É preciso estar bem atento para enxergar qualquer coisa lá de cima. Sua velocidade de movimento é de 7 metros e meio, o que pode ser meio estranho, considerando que eu acabei de falar que eles são velozes e se movem graciosamente. É que na verdade eles se destacam mesmo na sua habilidade de voo, que os dá uma velocidade de voo de 15 metros, o que não é brincadeira não. O único porém é que para voar dessa forma, o personagem não pode estar usando armadura pesada nem média. Muito metal acaba atrapalhando a aerodinâmica. Mas eu comentei também sobre uma outra característica física que os assemelham às aves, suas garras afiadas. Um aracocra pode utilizá-las para realizar seus ataques desarmados, substituindo seu dano para 1d4 mais o seu modificador de força, tornando o tipo desse dano incortente ao invés de contundente. E os idiomas que eles sabem falar, ler e escrever são comum, aracocra e auram, o idioma dos elementais do ar, que faz parte do idioma primordial. E esses são os aracocras e as suas características. Agora chegou a hora de você se libertar das amarras do solo e voar imponente, livre, desvendando mistérios e conhecendo as infinitas paisagens que o céu toca. Muito obrigado por assistir até aqui. O que é que você achou dos aracocras? A próxima raça do mal elemental que iremos conhecer aqui na Guilda V20 são os Janazze, seres ligados intensamente com os 4 elementos. Mas pode ser que antes saia um vídeo ou dois sobre outras raças, mas eu vou deixar a surpresa e não vou falar mais nada. Lembra de curtir o vídeo e se inscrever no canal para dar aquela força e acompanhar os nossos lançamentos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.